Agora imagens ao vivo do helicóptero da Globo em Belo Horizonte. Estamos agora na capital mineira. O espetáculo pirotécnico ilumina a noite da capital mineira por 15 minutos. Ali pertinho da Praça da Estação. Estamos de volta à Represa de Guarapiranga, de volta a São Paulo, na Represa de Guarapiranga. O público que acompanha pela primeira vez uma festa de Réveillon na Represa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. Acabou. Acabou. Avenida Paulista. O espetáculo na Avenida Paulista vai durar 15 minutos. 2 milhões de pessoas estão acompanhando a queima de fogos na Avenida Paulista.